O que é um framework? O que é uma biblioteca? E qual a diferença entre framework e biblioteca? Quando usar um framework e quando usar uma biblioteca na hora de programar algum sistema? Nesse vídeo, você vai descobrir. Ah, e relaxa, que eu tô ligado, são muitas perguntas e pra quem tá começando agora a programar, ou mesmo pra quem já tem uma certa experiência em programação, a quantidade de termos é tão grande que é muito fácil se perder. Porém, todavia, contudo, entretanto, o tio Márcio tá aqui pra te salvar, filhote. E no vídeo de hoje, você vai entender de uma vez por todas tudo sobre bibliotecas e frameworks na programação. Fala, Guerreiro Jedi! Bom dia, professor Márcio Santos aqui. Seja muito bem-vindo ao Código CEO. Se você é novo na programação ou mesmo já tem alguns anos de carreira, você deve convir comigo. A computação tem tantos termos que pra gente se perder é assim. E algo que causa muitas dúvidas em programadores é saber qual a diferença entre o framework e uma biblioteca na hora de programar algum sistema. Antes de falar a diferença, a gente precisa definir muito bem o que é cada um desses conceitos. E aproveita pra seguir o código CEO lá no Insta, hein? Lá eu tenho postagens frequentes com várias dicas de programação. Tanto pra você que já é experiente na computação, quanto pra você que está só começando. Marca a bobeira não, filhote. Segue o perfil lá no Insta. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, é necessário que a gente saiba diferenciar muito bem o que é um framework e o que é uma biblioteca. E se liga só, segura comigo até o final do vídeo pra não dominar a selva e depois ficar aí chorando sem saber a diferença, hein, filhote. E no final do vídeo eu vou te recomendar os melhores frameworks, na minha opinião, pra várias tecnologias diferentes. É, filhão, o negócio aqui é completo. Falarei sobre frameworks pra PHP, frameworks pra JavaScript, frameworks pra Python, além das bibliotecas que todo programador precisa dominar. Segura aí até o final, hein? O que é framework? Framework é uma receita de bolo. É, é isso mesmo. É uma receitinha de bolo. Veja só. Pra você fazer um bolo, a gente precisa de alguns ingredientes, como por exemplo, trigo, açúcar, leite, ovos, manteiga, fermento, uma pitada de sal. É, filhote. Bolo leva sal pra realçar o sabor do açúcar, sabia não? Tio Marcio aqui é mestre cuca. Pensa no quê? Veja que nosso bolo ainda não tem o sabor, pois não dissemos do que é o nosso bolo. Se quisermos transformar nosso bolo em um bolo de chocolate, a gente coloca achocolatado em nossa receita, certo? Mas, e se a gente quiser transformar em um bolo de laranja, será que a receita inteira precisa mudar? É claro que não, né, filhote? A gente só precisa trocar o chocolate por suco de laranja e pronto. Deu pra perceber que uma parte da estrutura do bolo é fixa e a outra parte é mutável? Essa parte fixa é o que a gente chama de framework. Um padrão aplicável a um determinado cenário, que pode receber incrementos, laranja, chocolate, pra atender ao objetivo final. Ah, mas peraí, 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 que as minhas anteninhas de vinil estão detectando que você ainda não está inscrito aqui no canal, hein? Fala sério. Se estiver gostando desse vídeo, já carimba o botão de se inscrever aí e ativa o sininho das notificações pra garantir que você vai sempre receber os conteúdos que eu postar aqui no código CEO. Continuando. Na programação, é muito comum existirem diversos tipos de frameworks pra diversos cenários. Framework PHP, framework de banco de dados, framework de JavaScript, framework de Python, enfim, uma infinidade. A gente está tão acostumado com frameworks na programação que achamos que eles só existem no mundo dos códigos, quando, na verdade, isso não procede. Existem frameworks pra cenários diversos. Por exemplo, pode existir um framework pra gestão de projetos, um framework pra desenvolvimento de sistemas, o Scrum é um ótimo exemplo disso. Pode até ter framework pra fazer um bolo, como literalmente eu disse aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que você enfie na cachola é que os frameworks não estão limitados à programação, embora a maior parte que falemos esse termo estejamos, de fato, nos referindo à área de desenvolvimento de sistemas. E o que não é um framework na programação? Bora lá. Um framework não é um programa. Não é um software. Não é uma linguagem. Não é uma IDE. Na programação, o framework é um conjunto de códigos que vai te ajudar a desenvolver alguma coisa, sistema, aplicação, API, enfim, economizando muito tempo, pois ele já vem com a estrutura pronta e você só aponta o que você quer de diferente. Simples assim. Ah, eu já vou te mostrar um exemplo prático de um framework pra você ver como eles facilitam a nossa vida, beleza? Mas não dorme na selva não, hein, filhote? Tá vendo esse vídeo até aqui e nem curtiu ele ainda? Ajuda o Tim Márcio aí, pô. Clica em curtir pra ajudar o canal a continuar crescendo aqui no YouTube, fechou? E como funciona o framework? É simples. Considerando que ele é nossa receitinha de bolo padrão, a gente baixa o framework do site oficial, lê a documentação e usa. Ué, é só isso? É, filhote, é só isso. Só é importante que você leia bem a documentação do framework pra dominar todos os detalhes técnicos dele. Devo usar um framework? É claro, programar na unha é bom, mas leva tempo. Entenda, se você é programador, você é o cara que vai prover soluções. Soluções rápidas, eficientes e escaláveis. Por qual motivo você iria reinventar a roda se pode simplesmente usar a ideia que já existe? Frameworks de programação servem pra fazer o programador focar naquilo que realmente compete a ele, que é desenvolver a lógica das regras de negócio do cliente. Pensa aí. Imagine se em um sistema de cadastro você precisasse sempre verificar se os campos foram corretamente preenchidos, se não existem campos vazios, se o valor digitado no campo e-mail realmente é um e-mail, se o telefone inserido tem a quantidade numérica adequada, se o usuário digitou nome e sobrenome, enfim. Essas verificações não devem tomar tempo do programador. O programador tem que agilizar processos. O programador precisa usar os dados do usuário cadastrado pra fazer o sistema funcionar, ou seja, não pode ficar se preocupando com detalhezinhos que, embora importantes, tomem seu tempo. É a mesma coisa de ver dois violinistas discutindo qual a próxima música irão tocar enquanto o Titanic tá afundando. Percebe só? O foco do programador é resolver os problemas das regras de negócio do cliente e não pode perder tempo com probleminhas triviais. Logo, um framework faria todo esse processo aliviando a carga de trabalho do programador. Um exemplo de framework. Vou utilizar aqui um framework chamado Bootstrap, que é utilizado pra criação de sites. Primeiro, vou criar uma versão sem framework. Em seguida, farei a mesma coisa com o framework. Não vou entrar em detalhes sobre a linguagem utilizada. Nem sobre o download do Bootstrap, pois o foco aqui não é explicar o Bootstrap, mas sim mostrar o tempo de desenvolvimento que acaba sendo relativamente mais curto. Saca só, eu vou montar essa estrutura aqui na tela, sem framework. E agora a gente vai testar isso aqui. Maravilha. Tá aqui. É uma tela simples, só pra você conseguir analisar a estrutura que eu fiz e conseguir mensurar o tempo, mais ou menos, que eu gastei e a quantidade de códigos que eu escrevi. Agora, eu vou fazer a mesma estrutura usando o framework Bootstrap. Veja que aqui no meu código eu estou importando os arquivos do site oficial do framework. Bora lá? 3, 2, 1, let's go! Credo, professor, é só isso? Sim, é só isso. Atente que o resultado final dos dois ficou muito parecido, mas em um deles eu escrevi menos código. É essa a pegada. Frameworks existem pra diminuir a quantidade de código que o programador precisa desenvolver, deixando esse programador muito mais focado na lógica da aplicação. Aproveita e escreve aí nos comentários o que você achou dessa economia de tempo. Mas beleza, agora que você já entendeu os benefícios de um framework, já dá pra gente falar sobre bibliotecas. A lógica é a mesma. As bibliotecas na programação nos ajudam a escrever menos código, pois já vem com estruturas prontas pra vários recursos que a gente precisa. Existem bibliotecas de várias linguagens, que fazem funções diversas. O que difere uma biblioteca de um framework é que o framework é usado de maneira genérica, enquanto a biblioteca é usada para um propósito específico. Quer um exemplo? Esse framework que eu utilizei, o Bootstrap, serve para fazer sites. Qual site? Qualquer site. Serve pra site de loja virtual? Sim, é pra qualquer site. E será que serve pra fazer uma rede social? Sim, é pra qualquer site. Já as bibliotecas fazem tarefas específicas. Por exemplo, se utilizarmos uma biblioteca pra conectar um sistema web com um banco de dados MySQL, qual a tarefa dessa biblioteca? Conectar um sistema web a um banco de dados MySQL, certo? E será que dá pra conectar a um banco de dados Oracle? Não, é pra banco MySQL, certo? E essa biblioteca consegue conectar um site a um aplicativo? Não, a função dela não é essa. A função dela é conectar um sistema a um banco de dados MySQL. Saca a diferença? A biblioteca é específica. O framework é abrangente. Eu sempre gosto de explicar esse assunto fazendo esse diagraminha aqui. Aqui é o framework. Aqui é o seu programa. Aqui é a biblioteca. O seu programa fica dentro do framework. E a biblioteca fica dentro do seu programa. É isso. Para conseguir lidar com mais facilidade com frameworks e bibliotecas, tem que colocar a mão na massa. Uma forma fácil de adquirir certas habilidades é tendo uma mentoria de qualidade que te guie no passo a passo da programação com o uso dessas ferramentas. Vou deixar aqui na descrição o link da formação main stack, que vai te cobrir de ponta a ponta quanto a conhecimentos em bibliotecas e frameworks. JavaScript mais utilizados da atualidade. Cara, é sério. O negócio é punk. Confere o link aqui na descrição do vídeo, beleza? É o primeiro link. Quais frameworks que eu recomendo? Vamos lá. Pega a listinha aí. Framework de CSS. Bootstrap. Frameworks de JavaScript. React. Angular. Vue. Frameworks de PHP. Codenighter, se você estiver começando com PHP. Laravel. Siphon. Zend. Esse último é o mais difícil, mas também é o mais completo. Frameworks Python. Django. Flask. Falcon. Se o seu interesse é em ciência de dados, recomendo utilizar o Pandas e o NumPy. E o Metaploit Live. Esse último tem um apelo visual muito legal para a exibição de gráficos. Frameworks Mobile. React Native. Flutter. Com esses dois frameworks, você diminui muito o tempo de criação de aplicativos móveis. Compensa dar uma olhadinha. Frameworks para Java. Springs. Hibernate. Spark. JSF. É claro que aqui eu estou listando alguns frameworks que eu já trabalhei. Você deve escolher um framework que se identifique e se sinta confortável. Um framework modifica muito de um para o outro. Minha recomendação é que você sempre comece com um framework com baixa curva de aprendizado. E aí depois você migra para frameworks mais pesados e completos. Entenda que o nível de complexidade de um framework geralmente está atrelado a um alto nível de completude. Quanto mais complexo, a tendência é que ele tenha mais recursos, mais funções e mais bibliotecas internas também. Facilitando ainda mais o seu trabalho como programador. Semanalmente, eu mando um compilado por e-mail com várias dicas, macetes e recomendações de curso. É um compilado que eu envio só para os amigos mais próximos. Se quiser fazer parte da minha lista de amigos, é só assinar a newsletter do Código CO. Deixei também o link na descrição do vídeo. É isso aí, guerreiro. Eu vou ficando por aqui. E espero mesmo que este conteúdo tenha conseguido esclarecer para você o que é um framework, o que é uma biblioteca, quais as principais diferenças entre bibliotecas e frameworks. E antes que eu esqueça, vou deixar duas recomendações para você assistir quando terminar esse vídeo. A primeira recomendação é para acessar a playlist da trilha do programador. E a segunda recomendação o próprio YouTube vai fazer para você com base naquilo que você mais gosta de assistir. Não deixe de conferir, beleza? Por hoje é isso, guerreiro Jedi. A gente se fala no próximo vídeo, fechou? Vou ficar te esperando. Grande abraço e que a força esteja com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho